Comercial Noz Alive, o melhor cartaz sempre com a Rádio Comercial. Ouvindo-se da Rádio Comercial, onde quer que estejam, isto é particularmente importante que se prepare para estes minutos da Rádio que aí vem. Nuno Markle abordou a temática do Rockset desta forma ontem à noite. Vou então narrar a história. Ontem telefonei-te. Quem fala, perguntaste. Sou eu, respondi. Eu quem? Perguntaste. Sabes bem, disse eu. Noutros tempos, estarias dizendo-te palavras doces. Não estou mesmo a ver quem fala, disseste. Perguntei-te. Não é do 21312-5667? Respondeste, não. Aqui é do 312-5666. Respondi, ah, é engano. E desliguei. Não eras tu. Era outra pessoa. Boa noite. Se resistiu até agora. É porque, meu Deus, tem um coração tão forte. Para aguentar as emoções fortíssimas do DJ. Nuno Markle. O Doutor Paixão. Comercial Nozalário. O melhor cartaz. Sempre com a Rádio Comercial.